É, e não foi só o jogo desta tarde que foi sonolento, não. O repórter Saulo Lopes acompanhou a partida em um típico pub inglês de São Paulo. E o ânimo da torcida acompanhou, digamos, o da seleção inglesa. Estação da Luz, centro de São Paulo. Um pouquinho da Inglaterra no coração da capital paulista. Aqui neste pub em Pinheiros, na zona oeste da cidade, esse grupo de torcedores se reuniu para adorcer pelo English Team. A torcida é reforçada por brasileiros. O motivo dessa virada de casaca é que no coração de Júlio também é um pouquinho da terra da rainha. A gente mora em Londres há seis anos e morando lá você não tem como simpatizar, o povo é muito legal. A desculpa é boa, mas a animação. Uma batatinha, uma cerveja, tudo no mesmo ritmo do jogo. Para quem esperava da Inglaterra um futebol de favorito ao título, só restou o sono. Lá se vão 45 minutos e nada. Está desanimado, não está? Um pouco. A gente consegue animar isso aí? Vamos. Ajuda? Ajuda. Assim a torcida da Inglaterra se parece um pouco com a do Brasil, mas eles ainda têm o segundo tempo para tentar vencer a Argélia. David, um dos dois ingleses presentes, delirava. Estamos esperando para o 5 a 0, mas talvez estamos um pouco otimistas ainda. 5 a 0? Eu acho que é o primeiro do Wayne Rooney entrando e os outros quatro vão rapidamente em seguida. Sim, 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 vai ser fácil. Segundo tempo. Melhor mostrarmos como os ingleses são craques na construção de estações de trem. Casas. Nossa, são demais. Porque em campo, nem o gigante Peter Kraush, como gosta de dizer o narrador Galvão Bueno, deu jeito na monotonia. Fim de jogo, David. É, meu caro, a coisa ficou feia, hein? Infelizmente, acho que nós estamos guardando tudo para o último jogo, para surpreender todo mundo. Mas sabe que acho que agora vamos ter que torcer para o Brasil.